Gol do Ceará, Oziel, 16 do primeiro tempo. Um gol contra de cabeça do Arley. Explica pra gente. Olha lá, olha lá. Deu uma cabeçada e botou a bola pra dentro. Tem defesa em dois tempos e gol contra em dois tempos. Dava tempo dele pegar. Ele pega o equilíbrio. Ele pega o equilíbrio e bota a bola de ombro. Não foi de cabeça, foi de ombro. Gol do Goiás, Wellington Monteiro. 41 do segundo tempo. Esse eu nem vi, eu já tava aqui no estúdio. Que pancada. Que pancada, que bonito gol.